Hoje estamos aqui fazendo um programa de divulgação do projeto Patrícia Maria da Penha, que é um projeto que já vem sendo implementado em alguns lugares do Estado. O Caicó foi contemplado devido ao interesse que a gente tem ao contato com as coordenadoras do projeto, a Coronel Soraya e a Sargento Luzia, e o apoio da Secretaria de Especial e da Comanda Geral. Esse projeto vai mudar, praticamente, o comportamento das pessoas aqui no Ceridó, no que tange à violência da mulher, ao entendimento disso aí. A gente vai conscientizar das diversas violências que uma mulher pode passar na rua ou em sua residência, e também vamos fazer trabalhos preventivos e até trabalhos repressivos, com o apoio das instituições que formam como uma rede de proteção, dentre elas o próprio judiciário, de onde a gente vai receber demandas, diligências para cumprir, acompanhamentos de mulheres específicas que estão em situações de vulnerabilidade, e também vamos fazer buscas ativas, que são visitas em lugares que a gente recebeu notícias de que existe mulher passando por violência. Então, hoje estamos aqui na feira, distribuindo panfletos e conversando com a população aqui de Caricó, e esse projeto se estende para as cidades que os seus patos não atendem. A partir de agora, tem uma viatura que fica específica apenas para atender ocorrências Maria da Penha? Exatamente. Essa viatura não atende a ocorrência em primeiro combate. As pessoas vão ligar por 190, a gente vai disponibilizar uma viatura normal para atender a ocorrência. No entanto, agora vai junto a viatura de Patrônia Maria da Penha para que ela possa confeccionar relatórios, observar, acolher aquela mulher em uma sala específica, dar o apoio quando chegar na delegacia, conduzir para o judiciário. Então, a mulher agora não está sozinha nessa busca. Ela não vai mais para o hospital sozinha, ela não vai mais para a delegacia sozinha, ela não vai para a audiência sozinha. Agora tem uma equipe que foi capacitada, selecionada pelo perfil, para fazer esse acompanhamento ativo dessas mulheres que estiverem nessa situação de vulnerabilidade. Dessas viaturas especificamente, sempre terá policial feminina? Porque a gente sabe que com a presença da policial feminina, às vezes a mulher acaba tendo mais coragem de falar o que aconteceu. Exatamente. A primeira interventora, a pessoa que recebe os detalhes da violência que explica aquela mulher, é uma policial feminina. E ela também vai manter o contato com essas mulheres em situação de violência. E, além disso, vai existir um telefone que não será divulgado, é um telefone de acesso exclusivo das mulheres que estão sendo observadas pelo Patrônia Maria da Penha. Então, quem estará com esse telefone será essa policial feminina que fará essa comunicação. Só ela terá acesso aos detalhes, às nuances que a mulher entende. Não é diferente de nós. Então, a gente tem que ter essa consciência que uma mulher, ela passa por situações que só elas entende. Só quem está na pele sabe da dor e dos detalhes que é sofrer os diversos equipes de violência. Sim, esse é o programa Patrônia Maria da Penha. Nós aqui estamos, enquanto coordenação regional seridota, temos a coordenação estadual, através da Avenida Coronel Soraya, e aqui, atendendo na área do CPR-2, nas unidades do 13º Batalhão, com sede de Guarda Nova e 6º Batalhão, com sede de Caipó. E o nosso serviço é acompanhar mulheres vítimas de violência com medida protetiva. Nosso serviço principal. No entanto, estamos aqui fazendo, além da divulgação, falas de conscientização, tanto que muitas vezes essas mulheres vítimas de violência não se reconhecem como pessoa vítima por causa das questões culturais, assim como os homens que muitas vezes também não acham que aquela ação que eles estão realizando é uma ação de violência doméstica. Aqui estamos com a equipe, o Sargento Fernando, o Sargento Medeiros e a Soldado Talita, que estarão agindo diretamente nesses atendimentos aqui na cidade. Tanto o atendimento dos serviços, como também nessa divulgação. É importante que realmente existam as policiais femininas na viatura, no projeto também, claro, mas que possam atender as vítimas da Lei Maria da Penha, porque muitas vezes a gente que acompanha já com a reportagem sabe que as mulheres acabam não tendo a confiança de falar o que realmente aconteceu para os policiais homens, né? Sim, por isso que o decreto estadual que instaurou aqui a Patrulha Maria da Penha no Estado, ele determina que obrigatoriamente as guarnições de Patrulha Maria da Penha sejam compostas por pelo menos uma policial feminina, justamente para dar essa oportunidade de aproximação, essa situação empática de se colocar no lugar e poder fazer um acolhimento de qualidade. Isso seria um encaminhamento às suas demandas. Fica uma saudade da Thalita, ela participou da equipe aqui em Caicó, que vai ficar responsável pelo projeto Lei Maria da Penha, viatura e as ocorrências também. Saudade da Thalita, aqui em Caicó as pessoas reclamavam bastante e pediam essa parte do projeto Lei Maria da Penha aqui na nossa cidade. Bom dia, me chamo saudade da Thalita. Na verdade, Caicó estava carente desse acompanhamento e a partir de agora, quero dizer para vocês, mulheres, que vocês não estão mais só, a Polícia Militar e a nossa equipe agora vai acompanhar vocês de perto e dar esse suporte para que vocês consigam se libertar disso. E a finalidade da Polícia Militar é sempre servir e proteger. Aqui na nossa cidade ou na região do seu idoso, há ocorrências que realmente as mulheres acabam não falando para os homens, policiais, masculinos, aquilo que aconteceu no interior da sua residência com seu marido ou com algum familiar? Sim, com certeza o papel da mulher é muito importante para esse acesso às mulheres que são vítimas de violência doméstica porque elas já sofreram a violência através de um homem e elas, com qualquer figura masculina, elas vão ter medo e o papel da mulher é importante para esse acesso, para essa confiança que elas vão ter com a gente que já tem nas ocorrências e a partir de agora o projeto vai ser efetivo em Caicó.